Nas redes de Ludmila Falcão, um vídeo em um ato de apoio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. De um lado, comentários a favor, como este, que diz a esquerda adora cancelar, mas quem vai ser cancelada será a opressão às pautas de interesse da nação. Muitas outras pessoas criticaram a postura da recém-eleita deputada estadual, como neste comentário, dando parabéns aos organizadores que ficaram gritando e buzinando em frente à igreja com culto acontecendo e escola com aula sendo lecionada. Consciência zero. Essa outra pessoa escreve, pois não adianta um dia postar foto chorando pelo crime contra a mulher que rolou em Patos e no dia seguinte fazer encontro a favor de alguém que diz que pintou um clima entre uma pré-adolescente de 14 anos. Diante a polêmica, o prefeito de Patos de Minas usou a rede social dele para defender a mulher e mais um avalanche de críticas. Nesta quinta-feira, Ludmila Falcão também rebateu as críticas e justificou a manifestação na praça. Levando o nome do Bolsonaro, liberando o movimento Bolsonaro, Mulheres com Bolsonaro, eu venho muito, querido vereador, defendendo uma base que esse governo leva muito. Reiterando várias vezes, e hoje eu venho aqui. Será que eu posso, por seu tempo, pedir desculpas para essas mulheres pelas expressões feitas pelo nosso presidente Bolsonaro? Assim como ele também fez. Ele pediu humildemente desculpas. E não é pelas palavras dele que eu venho julgar o público, e sim pelas suas ações. Ludmila ainda defendeu o presidenciável sobre acusações de machismo e reformou a postura de apoio a Bolsonaro. Muitas falam também que o presidente é machista. Eu, sinceramente, como esposa de um político, e como uma pessoa que me aprovou muito para eu estar colocando o meu nome à disposição, vejo o carinho do nosso presidente com a sua esposa, Michelle Bolsonaro. Uma mulher que leva o nome do nosso presidente por onde vai, com muito gosto. Se ele fosse uma pessoa machista, um homem mau, eu tenho certeza que a primeira pessoa que não estaria fazendo uma campanha bonita para ele, seria a sua primeira. Eu tomei o posicionamento de estar votando no Bolsonaro, e com certeza tem pessoas que não são a favor, mas a gente vem aí ao longo do tempo explicando para a população qual é o nosso posicionamento, por que nós tomamos essa decisão.